É a Trixter. Na real, ela tá trabalhando muito, ó. Ela tá trabalhando de DJ e tá fazendo um monte de rolê, viu? Quem vê close e não vê corre. De quem? Demi Lovato? É a Demi. Nossa, que caralho. Fala, Nossa Senhora, DJ. Nada contra o DJ, mas esse gente, ela não era da Disney, essa mulher? Não, não é a Demi, não. Ah, tá. De mais. Tá igual a palma da Brook Candy, coitada. Fazendo show na academia de Zumba. Puta que pariu. Ai. Olha só. Não é gato nem gata, gente. É gati. Faria um boneco de neve, Bonino. Você realmente. Eu faria. Nossa, colocar a piroca no gelo. O que você não faria? Faz uma listinha, não faria com esse negócio, né, não. Não, mas o boneco de neve daqui não é de gelo, não. Ele é um pano, um tecido bem gostoso, assim. É uma coisa, assim, tipo... Meteu o palo no pano, que que é isso? Meu Deus do céu. Deixa pra lá, deixa pra lá. Nossa, gente, o Gen Rush. É o sex toy. O cara tomou dois geradores e não fez nada, coitado. O gamba de quito, pode quitar, vai. Três, dois, um, tchau. Ai, meu Deus. Ai, tá em mim, aquele homem que joga as faquinhas. É o gostoso, é o delícia. A skin da Samara vai ser Samira do cabelão azul saindo do poço? Ô, Samy, eu não sei se isso chegou em você. Mas você lembra quando lançou o Trickster e aí o Jin, eles anunciaram uma foto? Meu Deus, ele não viu. Você entrou no boneco, ele não te viu mesmo? Foi, e eu andei com o boneco. Meu Deus, eu não tô aceitando, não. Ele tava puto na credidora pra pegar a skin. Você viu que eu corri na frente dele, não me viu. Ah, ele tava zoando, não é possível. Quer farmar. Vem, amiga, pode vir pro gerador, que ele não, ele tá perdido, ele tá em pânico. Tô em pânico. Tem um totem aqui nesse gerador. Não, se fosse eu também tomando dois gerador assim. Que me MR é esse, gente, tô em pânico. G, ele olhando a minha cara, amiga. Eu fiquei em pânico, ele não me viu. Eu correndo na cara dele. Eu vou tirar esse totem aqui, porque é noed, né? Noedzinho vem, confuso, noed, né? Eu jogo de noed. Meu Deus. As poucas vezes que eu estou jogando de killer nesse pad, eu só jogo de noed. Porque ninguém tira totem. Todo mundo quer fazer totem, não só totem. É sobre isso. Meu Deus. Tem que usar mesmo. Esse killer é muito ruim, coitado. Eu vou desperdiçar um slot de perk com a punidade? Meu Deus, gente. Para, vamos embora. Ó, Benz aqui, ó. Benz aqui, bruxa. Ah, filho da puta! Baixa na porra do negócio, cara é skin. Nossa, não. Coitado, gente. Muito ruim. Terminou logo esse para o próximo killer, pelo amor de Deus. Dá nem gosto. Vamos liberar ele. Me libera, não resista. Acabei aqui. Libero, libero, libero sim. Vamos reabençoar aqui, hein? Ui, vamos entregar na linha e noed, cadê eu? Nosso noed, meu Deus, passou raspando. Ele tem o negócio que barra a porta. Acabou. Meu Deus, acabou muito rápido. Gente, O que foi essa partida? Nem senti. Ele errou um milhão de hits em mim, não entendi nada. Ele tá aqui parado, acho que ele vai quitar. Acho que ele tá esperando a gente ir embora, só. Eu vou abrir o portal. Errou, errou hit, lixo. Muito ruim. Botar te bag. Trava, trava o boneco. Deixa ele passar. Mexe aqui, Luke. Mexe aqui, Luke. Não cu desse boneco, Luke. Ó, lá vem. Quem testa o noed aqui, eu duvido. Vai lá, Thanny. Vai lá, Thanny. Ó lá. Ó, perigo. Se eu me virar, hein? Ó o perigo, ó. Ó o perigo, ó. Eu fiquei passando. Um pouquinho, hein? Pobre do Bielzinho, coitado. Isso aí. Eu acho que só tem um tipo de serpentina. Samira, como é pra você ser um grande gostosa solteira, depende. Tem momentos. Momentos que eu tô assim, numa balada, eu amo. Tipo, ai, meu Deus, eu tô mamando todo. Gente, o banheiro cabirinho, um. Mas na hora de dormir, ai, eu sento uma falta. Uma piroca congelada, no ar-condicionado. Tô impressionado que a Samy tá jogando com o Luke. E até agora, nenhum dos dois falou de merda. A Luke é escapeiro. E eu sabia. E eu aprendi com a maiô, né? Coragem, gata. Não. Ai, que delícia. Pitch course, né? Acho que eu vou fazer live agora tomando um banho, sei lá, arrumando a casa. É muitas horas de conteúdo. Já vi a gente fazendo dormir, né? Já vi a gente fazendo dormir. Tudo fechado. Trabalha. Meu Deus, realmente. Não é através de glamour essa daí. Eu vou pedir um gerador pelo menos, hein? Vou pedir um gerador pelo menos. Eu vou até usar a peça nova aqui pra te ajudar. É. Errei. Saiu de mim? Saiu de mim. Essa peça não tá tão nova. Essa peça aqui tá podre estragada. Quem é o killer? Trapper. Nossa. Ai, ai, meu pezinho. O pé é 48. Tô indo aí. Tô indo. Meu Deus, é o padrão. O padrão não consegue sair da trapper. Gente, tem que ter 40 vezes. Eu vou tirar, eu tenho bebê. Ele tá vindo. Falou que tá tirando aí. Sai, sai, sai. Ele tá por cima ou por baixo? Não sei. Tá aqui em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Ele pegou a trapper. Eu acho que ele vai querer comer meu cu, gente. Eu tô trazendo um presente. Vem aí. Fit do ano. Ui, a trap dele é escura, hein? Ele não viu, ele não viu, ele não viu. Eu caí na única trap que tinha na padrão dele. Ele coloca a trap bem na rodadinha da escada. Pois eu tirei, que eu sou abusada, filho da puta. Tirou. Eu vou tirar um toque aqui pra... Ai, ele viu a minha buceta. Ai. Vamos acabar mais um aqui, hein. Por tudo. Oh. Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, ele vai querer comer meu cu, sem capa. E os peitinhos, mas no gerador. Pegou. Olha o Jonathan se provando o pioral do time. Furar mais bem. Brincadeira, né? Boa nada. Tô lupando aqui, tranquila. Consegue salvar, Sam? Só ver. Tô lupando aqui, bela. Tô lupando aqui, ó. Eita, Iris. Obrigado. Tirou a minha calcinha e meteu o pau gelado. No ar condicionado. Ele tá de agitação, viu? Tem que cair bem longe do basement. É tão bom quando o pau fica gelado. Parece um sorvete. Como assim o pau fica gelado? É, você bota o pau no micro-ondas, deixa lá uns 3G. Aliás, no refrigerador. Ai, meu Deus do céu. É, você quer escriar no micro-ondas. Olha o caminhão da farmada chegando. Ó, tô no gen que perde do bloco em meio, abençoado. Eu tenho BT, eu tenho BT. Ele vai esperar. O body block do boneco. O body blockzinho desse puto cretinho. O boneco jogando body block. Esse puto salafrário. Agora é o bloco do padrão. Termina, puto. Termina, puto. Esse gerador puto salafrário. 50% ou 50% tá entrando. Ai, eu tô com cheio de conforto. Calma que vai entrar. Ah, eu tô com cheio de conforto. Pegou. Merda. Ih, puta que aparelho. Cadê o gerador que tá quase pronto? Tá vendo? Agora que eu vou pular. Passa aqui quando ele morre, sai a perk. É, junto com o bruxo morre o feitiço, né? Não, às vezes eu tô com feitiçaria e eu já morri faz um tempo. Ah, então não, esquece. Gente, trepe na escada, lugar que não dá pra enxergar. Ih, mas voltou todo. Consegue salvar a Samy? Ele tá em mim, eu acho. Sim, consigo. Foi tudo, aquele NDS. Olha o padrão. Bora. Vamos embora, vamos embora. Cuidado aqui, ó. Ele tá colocando trap. Eu sei, eu já tirei essa trap aí. Meu Deus. Meu Deus. Tirei e saí louco. Que merda. Ixi, cadê os geradores, gente, desse mapa? Acho que tem lá embaixo. Olha, tem um em cima e tem um em cima. Não, ele tá aparecendo aqui, Samy. Você já tem item. Vai isso, vira a esquerda. Esquerda. Eu sou All Stars. A second chance. Vou no final. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, Luke. Tem gerador aí, ó. Tem gerador aqui. Foi tudo. Eu só não quero cair na base. Ai. Tá em mim. Vou morrer. Manda sal do sal. Quem vai trocar comigo pra barbarizar? Ai. Onde é? Onde você tá? Onde você tá? Não sei. Eu tô corredor de baixo correndo loucamente. Vai ruxar. Meu Deus, ele tá vindo igual um trator. Tem adrenalina, Luke? Vai, vou ficar na porta. Vou ficar na porta. Tá, 70. Foi tudo, Samy. Tem aqui. 80, 95. Vai, termina, termina, termina. Tá quase. 98, 99. Vai, foi. Tem. Olha o caminhão da adrenalina. Chegou aí, galera. O caminhão da adrenalina. Tô no portão, ok. Ah, eu tô abrindo. Ah, fechou! Ele tem aquela coisa. Que merda, que merda. Não, não. Será que saiu já o negócio da porta ou não, né? Não, ainda tá. Porque ele botou todo mundo no gancho. Mentira, ele não botou você. Nossa, eu morri. Vai passar rapidinho. Mentira, ele vai passar de novo. Você tem a resiliência, Samy? Não. A mulher, ele vai trazer pra cá se eu me virar. Nossa, 80%. Cuidado aí, Dani. Acho que ele vai dar a volta. F. Acho que ele foi na porta da Samy. Ai, meu Deus, eu vou me fuder aqui. Ele tá na porta da Samy. Ele tá no seu portão, Samy. Ele tá procurando a Samy. Ele tá no meu portão. Ai, meu Deus! Verdade. Morri. Ah, acho que ele estava no outro. Ele botou uma trap. É, babado. Olha o caçador. O saco do caçador. Aqui tá de agitação. Eu acho que não dá tempo, mas tenta. É, acho que não dá tempo. Se a tivesse a resiliência, talvez dê. Nossa, Samy, eu bem acho que dá, mas ia ser apertadinho. Velha, Kakura, eu tô indo aí. Vem, vem que o padrão tem... O padrão tem DS. Ixi. O padrão tem a trânsito, ele tá dando na volta, moleque. 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 E ele... Ele sabe. Ele sabe que a boneca não é palhaça! Troca, troca, troca! É o troca, troca! Ah, socorro! Mas eu ainda tenho uma... Eu tenho um chá, você esqueceu que eu não fui pro gancho? Olha, ele vai esperar. Meu Deus. Tem um momento do Falspars. Ele vai esperar? Meu Deus. E agora eu saio. 3, 2, 1... Tchau! Vou sair direto pra morte, vai ser fuder, merda. É de helicóptero. Não foi o momento delas. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto